Amantes dos dois tempos, seguidores do canal Vespa, Vespero e Dinelli, vou falar de novo, não sei nem quantas vezes eu já falei, mas eu vou falar de novo. Olha só gente, eu não sei nem o que fazer mais, porque eu não sei, a minha bola de cristal quebrou, viu, pra vocês saberem aí, a minha bola de cristal quebrou, e eu não consigo mais enviar isso aqui pras pessoas que me pedem. Porque olha só, manual do proprietário da Vespa PX200Z, tá aqui impresso, esse é meu, eu imprimi pra mim. Ó, Piaggio 150, Vespa 150 Originale, catálogo de peças, Vespa PX200Z. Né, tem peças, parará, né? Ó gente, eu já cansei de falar pra vocês que eu disponibilizo esses manuais, e mais alguns que eu tenho aqui, mais um monte que eu tenho, que eu não imprimi, esses aqui eu imprimi, mas tem mais um monte que eu não imprimi, eu disponibilizo isso via PDF, PDF, gratuitamente. Mas pra eu enviar pra você que chega lá no comentário e fala, senhor Dinelli, eu quero esse manual, manda pra mim. Não é, eu mando. Mas você tem que colocar lá, você tem que colocar lá no comentário, na hora que você fala assim, senhor Dinelli, eu quero, manda pra mim, porque o meu WhatsApp é 055-66-mole, meia dura, meia mole. Entendeu? Você tem que pôr o número de telefone de WhatsApp lá pra mim, meu amigo. Pô, eu não sei o seu telefone não, eu não sei onde você mora, eu não vou mandar pelo correio não, isso aqui não vai pra você não, o que vai pra você é um arquivo PDF. você imprime aí na sua casa, ou vai numa papelaria, imprime em caderno, igual encadernei, e pronto. Tem coisa mais simples do que isso? Não tem. Aí o camarada vai e me pede, ô Dinelli, manda pra mim o catálogo aí, o manual da VESP 150, original, manda aí o catálogo de peça, mas o cara não manda o telefone ou WhatsApp, não manda o e-mail, por escrito lá, como é que eu vou mandar o PDF pra esse cara? Aí depois manda, pô, pediu o Dinelli, o Dinelli fala que vai dar o negócio e não dá, é mentira dele, ele não manda, ele é um falastrão, ele não manda, ele fala que vai mandar, mas não manda. Ô cara, se você quer o negócio, você tem que correr atrás, se você quer receber alguma coisa pela internet, você tem que disponibilizar seu e-mail ou seu WhatsApp, beleza? Se não tem jeito, não. Eu não tenho bola de cristal, eu tinha, né, a bola de cristal, mas ela estragou, ela caiu da mesa e quebrou. Beleza pura? Se você gostou do vídeo, deixa aquele like saboroso, compartilha com seus amigos, e se você quiser receber um desses manuais, coloca aí nos comentários aí, ó, o meu telefone, Dinelli, é 032, meia meia mole, meia dura, meia mole. Ah, o meu e-mail é, a, a, manualvespa, arroba, é, pararapororo.com.br, né? Pô, o que que custa? Como é que eu vou adivinhar o seu e-mail, o seu WhatsApp? Não tem jeito, não é mesmo? Então é isso aí, galera, eu queria mostrar pra vocês. dois tempos, tá aqui meio solto aqui, ó, ó, escutou? É isso aí, galera, espero ter ajudado vocês mais uma vez, espero que vocês possam me ajudar também, a ajudar vocês, mas pra isso eu preciso receber de vocês, um número de telefone com DDD, ou um e-mail, pra eu poder mandar esses benditos desses manuals pra vocês. Vai em PDF, beleza? Vida longa às Vespas, fui. Vida longa às Vespas.